E praticamente você ali não está sabendo o que você está se fazendo E você se droga em comportamento, emocionalmente e psicologicamente Ali você não precisou de uma substância psicoativa, nem natural, nem química Para se desequilibrar ou para acionar esse desequilíbrio Ou se drogar como pessoa, como comportamento e emoção Seu uso sistemático traz sérias consequências físicas, psicológicas e sociais Podendo levar à morte em casos extremos Em geral, por problemas circulatórios, respiratórios É o que se chama overdose Entre as drogas tradicionais, os especialistas também incluem na lista o cigarro e o álcool Que são as drogas místicas Nós temos algumas drogas ilícitas bem comuns hoje entre os jovens Que são quais? Maconha, cocaína e crack Que são as drogas ilícitas E nós temos também álcool e cigarro Que são as drogas ilícitas Que também causam indecuídos